Música 11 milhões e 400 mil brasileiros não sabem ler nem escrever. O número é um retrato de um problema histórico e social. Um dos maiores desafios de uma nação é combater o analfabetismo. Se tem analfabetismo, eu tenho um problema na educação. Deveria ser natural que uma nação, em pleno século XXI, ela não tivesse analfabetismo, para que a gente se desafiasse a outras coisas. O analfabetizador, ele não ensina só o estudante a ler e escrever, mas a perceber o mundo. O Paulo Freire já falava, e dentro do seu território, do chão que você pisa. Os dados são do Censo Demográfico do IBGE. O Nordeste é a região mais afetada pelo analfabetismo, com cerca de 14%, o dobro da média nacional. Os números também mostram que Alagoas e Piauí apresentam as menores taxas de alfabetização, com cerca de 82%. Olhar para o analfabetismo é olhar para uma estrutura educacional localizada também, e que geralmente está localizada nas camadas menos favorecidas da sociedade. Apesar dos desafios, os dados do IBGE trazem uma boa notícia. O analfabetismo continua caindo no país. Em 2010, por exemplo, 9,6% dos brasileiros com mais de 15 anos não sabiam ler nem escrever. Em 2022, essa parcela caiu para 7%. Vamos voltar ainda mais no tempo? Na década de 1940, quando o Censo começou a ser realizado no país, menos da metade da população brasileira era alfabetizada. Bom, o cenário melhorou ao longo dessa caminhada, mas ainda há disparidades regionais, raciais e etárias. Entre pretos e pardos, a parcela de analfabetos é mais que o dobro. O número é pior entre os indígenas. A proporção de analfabetos é quatro vezes maior. Ainda de acordo com o IBGE, os idosos lideram o ranking do analfabetismo, representando mais de 20% da população. Quando a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, ela traz para dentro dela um capítulo todo dedicado à educação, dos artigos 205 a 214, ela diz o seguinte, que nós precisamos ofertar educação para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Educação não é só você decodificar, mas é você contextualizar o que você aprendeu para o mundo e usar isso de maneira criticamente. Então, quando você faz isso de maneira amputada, de maneira limitada, isso vai comprometer. Quando a gente não faz esse processo de alfabetização, a gente amputa a possibilidade de uma criança, de um adulto, de um adolescente, dele ser crítico. As leis educacionais avançam muito porque elas param de tratar a educação como privilégio de alguma camada social. A educação, ela se torna um direito. O recuo do analfabetismo no país se deve a políticas públicas implementadas ao longo dos anos, legislações e mudanças na educação básica. Vânia é mestre em educação pela Universidade de Brasília e sempre atuou em projetos voltados para a alfabetização. Qual é a principal legislação brasileira voltada para o combate ao analfabetismo? A Constituição Federal, ela já define no artigo 214 que a gente precisaria construir um primeiro plano nacional de educação, plurianual, e ele deveria combater o analfabetismo, promover a educação de qualidade. E aí nós promulgamos um primeiro plano e já estamos no segundo plano nacional de educação com validade de 10 anos. Ao longo dessa caminhada, tivemos também outras leis importantes? Essas leis, elas se desdobram, né? Então, no campo do currículo, por exemplo, eu tenho a base nacional comum curricular que trazem as diretrizes depois. E eu tenho diretrizes de educação de jovens e adultos que também visa combater esse analfabetismo, né? E a grande lei educacional que é fruto do desdobramento desse capítulo destinado à educação é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a 9394-96. Ela é a nossa grande lei. É como se para um advogado, o código penal, se ele é da área criminal. Para nós, a nossa grande lei é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi atualizada em 2022 pela aprovação do Senado Federal, que incluiu o compromisso da alfabetização no ensino básico. Ela foi alterada em seu artigo 4º, falando que a gente deve buscar como objetivo da educação a alfabetização plena ao longo de toda a educação básica, para eu não ficar retroalimentando esse analfabetismo. A história da Cristiane é a mesma de milhares de brasileiros. Uma infância sofrida, na roça, com os pais e os seis irmãos no interior do Piauí. Aos poucos, trocou a caneta e o caderno pelos cuidados da casa. Aos nove anos, já tomava conta da casa, já fazia comida, tudo, tudo, tudo. A gente não tinha água encanada, tinha poça, então puxava água. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, porque era o sistema da época. A distância agravou ainda mais a situação, porque imaginar cinco quilômetros de caminhada da roça até a escola, ou seja, praticamente não frequentava as aulas. A gente não tinha muito tempo em relação disso aí, entende? A gente ia, mas era tipo salteados, não era aquela frequência. E eu tinha sonho, tinha sonho de ser advogada, já naquela época eu queria ser uma advogada. Mas muito cedo, assim, eu fui com muitos traumas. Aos 14 anos de idade, quando você engravidou, o que foi que sua mãe te disse? A minha mãe disse assim, já que você está grávida, agora você não é mais uma adolescente, agora você não é mais uma jovem, agora você é adulto. Então, cumpra com as suas responsabilidades. E a partir daí, sim, eu já comecei a entender o recado, porque não tinha choro. Era falar uma palavra, pronto, ali a gente já catava. E foi assim, aos 14 anos eu comecei com a responsabilidade de tomar decisões e ter que já seguir a minha vida. Como que a dificuldade de ler, de escrever, de interpretar um texto, atrapalhou a sua vida? Eu me sentia perdida, me sentia assim, menos, menos. Não que as pessoas me menosprezavam, mas a realidade, e na prática, é outra totalmente. A gente sabia. Por exemplo, eu comecei a trabalhar na casa das pessoas domésticas, tinha muitos alimentos que eu não conhecia. E isso, eu me sentia muito mal, do não conhecimento. A alfabetização só veio por volta dos 30 anos. Foi a virada de chave na vida da Cristiane. Com apenas 10 reais do bolso, trocou o interior pela capital federal em busca de oportunidades. Aqui, a vida ganhou um novo sentido, um mundo a ser decifrado. Quando finalmente você foi alfabetizada, o que mudou na sua vida? A cultura, ela é muito importante para as nossas vidas. A cultura te traz esperança, porque você tem a oportunidade de estar em algumas situações e você conhece, sabe como falar, sabe como se expressar, e aquilo alegra o teu coração. Então, a dificuldade de quando eu cheguei aqui e hoje, onde eu cheguei, não foi muitas coisas, mas para mim foi um avanço. Para a gente melhorar esse problema, a gente precisa do engajamento de todos. Governo, instituições, da sociedade. Como que a senhora enxerga isso? O grande desafio não é o acesso. É a permanência com qualidade. Então, a sociedade, ela precisa se comprometer a olhar para as políticas e legislações educacionais como um tesouro a ser preservado, a ser cuidado, intocável. E só pode ser tocado se for para ser aprimorado na condição de direito. Cabe ao pai e à mãe a participar da escola, da comunidade escolar. Cabe ao Ministério Público fazer as devidas denúncias, fazer o seu papel de fiscal da lei. Cabe ao Judiciário, quando provocado, dar respostas rápidas. Analfabetismo funcional. Já ouviu falar? No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro explica como esse conceito é mais comum do que muita gente imagina. É rapidinho. Não saia daí. Eles são chamados de analfabetos funcionais. Sabem reconhecer letras e números, mas têm dificuldade de interpretar textos simples e até mesmo operações matemáticas cotidianas. Uma pesquisa feita pelo Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF, mostrou que em 20 anos o índice de analfabetos funcionais caiu de 40% para 30%. A Lei nº 9.394, de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e traz em seu artigo 2º que a educação é dever da família e do Estado. Nela também estão definidos os princípios que devem orientar as políticas públicas, os percentuais para o financiamento da educação e outros elementos que ajudam na tomada de decisões. Outras iniciativas também acontecem sob o guarda-chuva da SECAD, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Existe uma diretoria de políticas de educação entre jovens e adultos que lidera o esforço do governo federal na assistência técnica e financeira para o combate ao analfabetismo de jovens e adultos. A equipe do Repórter Justiça veio conhecer o projeto de alfabetização de jovens, adultos e idosos da Universidade Católica de Brasília. É a Alfabetização Cidadã, projeto social que atende pessoas acima dos 18 anos que ainda não foram alfabetizadas. Eu quero aprender a ler e escrever para não ter, como te falei, para não ser mais taxada com aquele negócio de dizer, ela não sabe ler nem escrever, isso machuca. Ninguém nem sabia se existia escola, meu pai não colocava não. Aí só teve essa oportunidade de só estar tendo agora. A gente vai ver um cartaz ali, vai ver alguma coisa, a gente tem que ler, tem que saber o que está escrito ali, né? Aí muitas vezes a gente não tem estudo, a gente não sabe, vai ficar dependendo dos outros perguntando. É tudo. O estudo é tudo na vida da pessoa, viu? Lápis, papel e traços que ganham contornos em formas de letras. É no desenvolvimento da leitura e escrita que a alfabetização desses alunos começa. Todos aqui dentro têm experiências recheadas de saberes. Por isso, as aulas precisam ser ainda mais didáticas, exatamente para despertar a curiosidade e o interesse deles. Eles têm uma experiência muito grande. A bagagem deles chega aqui bem, olha, recheada, sabe de quê? De conhecimento de vida, de mundo, tá? Às vezes, a gente tem nosso conhecimento formal, né? E eles vêm com conhecimento de vida, de mundo, aí fora, que eu não tenho. Joselita, Maria Aparecida, Cisalta e Antônio compartilham histórias parecidas, de origem humilde e sem acesso à escola. Hoje, já adultos querem resgatar o tempo perdido. Agora, eles dividem o mesmo sonho. E não há mais histórias de um passado sem oportunidades. Depois, os filhos crescem, vão embora e a gente fica só, né? Aí, sem não aprender nada, é ruim. Isan é quem faz essa troca de experiência com eles. A professora fala sobre o peso que o conhecimento formal tem no cotidiano de cada um. É muito triste você chegar, como eu já presenciei muitas vezes, chegar assim na parada de um ônibus. A pessoa não sabe qual ônibus vai pegar. Especialista em educação, professor e advogado, Alisson acredita que o papel do educador, além de decodificar o alfabeto, é preparar também esses alunos para o mundo. Quando a gente faz isso com essa juventude e com as pessoas que não puderam ser alfabetizadas na juventude, mas agora na adolescência ou na vida adulta, isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Quando eu ia participar de alguma coisa, eu tinha que saber, aí você fez qual série? Aí eu já ia embora, eu nem ficava. Apesar da queda no índice de analfabetismo, o Brasil está longe de ser um país com nível de base educacional igual para todos. O problema faz parte de uma questão estrutural, principalmente entre idosos, pretos e pardos, como mostramos no início do programa. Por outro lado, gerações mais novas, com acesso à informação, contribuem para uma mudança de cenário. Arrumei marido, aí ver as filhas, aí também não fui não para a escola, porque não tinha com quem deixar as unidas, né? Aí fiquei em casa. Aí depois delas grandes, agora, aí elas... A senhora tem que ir para a escola. Aí eu vim, né? Entre cadernos, letras e sonhos, lacunas são preenchidas, erros apagados. E os acertos dão ritmo a novas perspectivas de vida. Nunca vim tão feliz na minha vida, porque é bom demais. Se eu soubesse que era tão bom, assim que eu cheguei de Ceará, eu tinha entrado, nem que fosse de noite, qualquer hora. É uma coisa maravilhosa. É você que tem que ir atrás do seu sonho, né? E eu tenho muito sonho. Até os jovens já falaram para mim. Nunca é tarde para você correr atrás do que você quer. E a professora aqui, ela é... Para a gente, ela é ótima. Ela é forçada para a gente estudar mesmo, aprender, que ela fala para nós todo dia. A pessoa, quando ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela é uma pessoa cega. A partir do momento que você começa a passar isso, que eles começam a identificar letras, que eles vão entendendo assim, como formam uma palavra, entendeu? Aí eles começam a clarear visão. Aí eles começam a enxergar. Ensinamentos para a vida. Afinal, conhecimento traz autonomia e independência. E é nesse clima de aprendizagem que eu volto daqui a pouco para contar histórias de superação. Pessoas que fizeram do estudo um trampolim para o sucesso. É já já. Não saia daí. Experiência, conhecimento, maturidade. O aprendizado da leitura e da escrita já na fase adulta tem lá seus desafios, necessidades e condições específicas. Uma decisão judicial que incentiva a escolarização tardia foi o que aconteceu em Santa Catarina. Depois de uma ação civil pública ajuizada pela primeira promotoria de justiça de Palhoça, o Ministério Público do Estado obteve medida liminar que determina o fornecimento de transporte escolar gratuito ou vale transporte para os estudantes do EJA. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar na fase escolar, tem mais de 15 anos e precisam ser alfabetizados, a legislação prevê a oferta regular de ensino noturno, a contextualização do currículo e das metodologias e uma organização flexível, como o princípio da aceleração de estudos e a possibilidade de certificação por meio de exames. Com o intuito de elevar o nível educativo da população adulta ao patamar das novas gerações, em 2007 o governo implantou o programa EJA, Educação de Jovens e Adultos, que nasceu com o objetivo de universalizar a alfabetização entre os mais velhos. Eu vejo na educação de jovens e adultos a urgência de se aprender, a urgência também daquele título, concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio, para uma recolocação no mercado de trabalho, mas também o estudante pede esse sentido, de que, afinal de contas, o que esse conhecimento, isso só se torna conhecimento quando ele se torna prático na vida do estudante. Então, ele busca isso. Era o pontapé que o Benício precisava. Eu poderia muito bem ter estudado antes, antes de chegar aqui em Brasília, né? Mas, como minha família era um pouco carente, meus pais trabalhavam de... era agricultor, trabalhava de roça, né? E muitas vezes eu deixava de ir para o colégio para poder ajudar meus pais nas roças. Às vezes, quando eu não ia ajudar ele, eu trabalhava fora. Maranhense veio à Brasília tratar um problema de saúde e ficou por aqui para trabalhar e ajudar o restante da família no Nordeste. Antes de iniciar os estudos, aos 42 anos, arrumou um emprego como rodoviário, onde passou mais de uma década trabalhando na mesma empresa. Eu cheguei para o encarregado da empresa que eu estava trabalhando, que eu queria estudar, né? Aí ele disse assim, mas o seu horário é de 8 às... ou de 6 às 8 da noite, durante uma semana. Aí a próxima você já roda de 18 às 8 da manhã, outro dia. Aí ele disse assim, então você não tem opção para estudar, você estuda ou trabalha. O sustento da família era mais que necessário, mas o cansaço da carga horária e a falta de tempo para os estudos fizeram com que ele procurasse outra fonte de renda. Conseguiu uma vaga como auxiliar de serviços gerais nesta organização sindical, que atua na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Durante o intervalo de almoço, o Benício também aproveita para retomar os estudos. Cada minuto para ele vale ouro, já que tem tempo para se aprimorar nos cursos que tem feito. Aí o horário vago eu vou focar em relação aos vinhos, né? E degustação que eu faço, que eu já fiz dois, agora eu estou querendo pretender fazer o meu de sommelier, mas é um pouquinho salgado, mas eu pretendo chegar lá. Benício pensa e sonha grande. Está galgando seu espaço com persistência. Assim como ele, Fábio também precisou da mesma disposição para vencer. Ah, mas você chegou. Tem muito isso, né? Mas você está aqui. Isso já não é a comprovação de que quem quer, consegue, de que essas pessoas, elas, de alguma forma, precisariam trabalhar melhor o mérito, né? Para que elas pudessem, então, estar aqui. E aí eu digo assim, bom, talvez ficaria muito difícil eu explicar para você o que eu passei, né? A minha história é uma historinha. Uma historinha em meio a tantas outras iguais ou parecidas. A diferença é que a família, humilde da roça, fez questão que o filho frequentasse a escola. Para isso, eram 20 quilômetros por dia durante o percurso. Era tão importante para o meu pai, essa questão da educação nossa naquele momento, na minha infância, que chegou um momento que ele não podia mais nos levar na escola, né? O trabalho da fazenda, ele era capataz. E aí foi quando ele decidiu que nós moraríamos na escola. Então, a minha primeira saída de casa foi aos 10 anos. Então, com 10 anos, meu pai ajustou com as professoras para que pudesse cuidar da gente lá na escolinha, na zona rural mesmo. E elas se toparam e nós moramos oito meses lá. A escolha da magistratura veio ainda na adolescência, em meio às condições que a família vivia. A recordação que eu tenho era de meu pai, embora fosse um homem fortíssimo, humilhado. Como que aquela potência que era para mim, aquele homem, era aquele sujeito tão diminuído, digamos assim, na presença daquele patrão, né? Como que esse homem que é essa potência, fortaleza toda, diante daquele homem é um ser tão, assim, pequeno, né? E aí, isso para mim, de alguma forma, seria resgatado com uma profissão de poder. Segurança, valor, determinação. Há quase 20 anos, Fábio passou no primeiro concurso que fez para a magistratura, se tornou juiz de carreira e atua em questões antirracistas, como forma de se reconectar ao passado. A minha compreensão de enquanto um homem negro, enquanto um juiz negro, eu preciso entender isso, eu não sou um juiz, eu não sou um homem juiz, eu sou um juiz negro e não adianta tentar atravessar isso de outra forma, é isso. E é isso, é uma coisa que fui lançado do passado para cá e isso me lança esse passado. Essa ancestralidade é inegável. Isso está na minha Constituição, isso atravessa toda a minha trajetória. É com esses exemplos de superação que eu encerro o programa de hoje. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de retornar ao estudo e ter um pouco de conhecimento. Eu jamais pensei de um dia concluir o ensino médio. Hoje eu estou feliz, feliz mesmo, porque é uma conquista que eu poderia estar dividindo com os meus pais, mas nesse momento não tem como. Mas eu tenho a minha esposa, tenho a minha filha, que eu posso estar dividindo com eles. Meus irmãos, os familiares, é sem palavra, mas é algo maravilhoso. E você? Já segue a gente no Instagram, arroba rádio e TV Justiça. No YouTube, já sabe, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça, arroba stf.jus.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus